Para estar. Sim? Sim. Beleza. Então, considerando a última classe e essa classe, nós estudamos seis expressões idiomáticas. Nós estudamos um. Ah, como era? Eu estou esquecendo. Deixa eu checar. Número um. Ah, ok. Trocar uma ideia. Nós falamos sobre trocar uma ideia. Depois, nós falamos sobre unir o útil ao agradável. Depois, nós falamos sobre bater. Bater na mesma tecla. Depois, todo santo dia. E depois, atender o telefone. E depois, estar enjoado de, estar de saco cheio de. É tranquilo? Ok. Isso aqui? Ok. Então, eu vou dar para você alguns conceitos. E você vai me dizer qual é. Por exemplo, esse aqui. Você pode ler, por favor? Expressão. Expressão indica um sentimento negativo, em que o indivíduo já não pode mais lidar com o que está coçando essa eitação. Ok. Somente uma coisinha de pronúncia. Pode ler essa palavrinha aqui de novo. Expressão. 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 Isso. Então, ok. Um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Qual é esse conceito, na sua opinião? A maioria, eu me lembro, eu me lembro, cinco ou de seis são passos. Um, dois, três, quatro, cinco ou seis são passos. Um, dois, três, quatro, cinco ou seis são passos. Não, não, não. Ah, a pergunta é, então, essa expressão, esse conceito, isso aqui é um significado, eu queria saber qual expressão ele descreve. Ok. Negativo. Bater na mesma tecla? Ou estar enjoado de? É, eu acho que estar enjoado de. Faz mais sentido, mas depois nós vamos conferir. Eu acho que estar enjoado de. Seis. Esse. Uma expressão que designa. Perfeito. Designa. Designa em francês. Unir duas coisas boas e prazerosas ao mesmo tempo. De forma a obter benefícios das duas. O que você acha? Unir o útil ao agradável. Perfeito. Unir o útil ao agradável. Também acho. Essa. Ok. E o ato de pegar o telefone e escutar a falar com uma pessoa que está telefonando. Atender o telefone. Claro. Atender o telefone. Opa. Peraí. Atender o telefone. Cinco. Próxima. É uma expressão informal que usamos quando queremos trocar informações, open-wise e pensamentos com uma pessoa. O que você acha? Trocar alguma ideia. Fantástico. Também acho. Esta daqui. É uma expressão usada para descrever a existência de alguém e repetir o que todo mundo já sabe. É uma expressão usada no português para dar ênfase em algo que ocontense diariamente. Todo santo dia. Fantástico. Todo santo dia. Quatro. Sim. Muito bem. E, bom, agora nós vamos fazer outro exercício. Eu já vi que você memorizou. Muito bem. Então, parabéns.